Boletim do Cruzeiro, oferecimento Castro Salve System, em Laboratório Santa Cecília. Chegando com as informações do Cruzeiro, nesta quinta-feira, dia de alegria para o torcedor celeste. O Camuloso venceu mais uma no Mineirão. Agora são quatro jogos no Mineirão nesta temporada e quatro vitórias. E lembrar que na temporada passada o Cruzeiro foi vencer seu primeiro jogo no Mineirão apenas no segundo turno. Aquela vitória para cima do Bahia por 3x0, se eu não estiver enganado, 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro enfrentou o Fluminense do técnico Fernando Diniz, um Fluminense que foi para o jogo desfalcado e também em crise. O Fluminense abriu a rodada na vice-lanterna da competição com apenas uma vitória em nove rodadas de Campeonato Brasileiro. E o Cruzeiro, por sua vez, teve suas dificuldades também. Se por um lado contou com a volta do Matheus Pereira na criação das jogadas, não teve o Rafa Silva, que sofreu uma lesão muscular, e o Lucas Romero, que foi preservado por conta de um desgaste na panturrilha. Com isso, a alternativa do Fernando Seabra foi a seguinte. Ele jogou com apenas dois atacantes, que foram Robert e Gabriel Verón, e preencheu um pouco mais o meio de campo, com o Machado. Machado, inclusive, que é cotado até para deixar o Cruzeiro na próxima janela de transferências, mas teve o Machado no meio de campo para dar a maior sustentação defensiva, e o Ramiro para proteger também, juntamente ali com o Lucas Silva. E apesar do Cruzeiro ter sofrido um pouco nos primeiros minutos com aquele jogo tradicional do Fluminense, aos poucos a marcação celeste se encaixou, e o Cruzeiro foi dominando o Fluminense aos poucos, mesmo que em alguns momentos sem a posse da bola. E esse encaixe foi premiado no final do primeiro tempo, com o pênalti marcado em uma finalização do Marlon, a bola pega no braço do Thiago Santos, o árbitro marca o pênalti, o Willian faz 1x0. Na volta para o segundo tempo, o Fluminense tenta avançar um pouco mais o time, Cruzeiro recua um pouco a marcação, mas muito bem posicionado. O Anderson fez algumas boas defesas, em especial no primeiro tempo, no segundo, numa cabeçada do Cano, mas de um modo geral, o Fluminense entrou muito pouco na área do Cruzeiro. E no finalzinho, ainda deu tempo do Willian marcar um golaço. Ele parte com a bola desde o campo de defesa, aplica uma caneta no Martinelli, e bate na saída do Fábio, fechando a conta 2x0. Cruzeiro chega ao G6 do Campeonato Brasileiro, e, como disse, mantém o 100% de aproveitamento na competição. Lembrando para você que esse boletim é o oferecimento do Laboratório Santa Cecília, unidades em Lavras e em toda a região, desde 1971, cuidando de você e de toda a sua família. E Castro Sound System, som, alarme e travas em seu filme em geral. Cruzeiro não tem tempo para respirar, viu? Na parte da tarde, já se reapresenta na Toca da Raposa 2, iniciando a preparação para o duelo contra o Bahia, no próximo domingo, na Fonte Nova. Cruzeiro vai ter aí uma espécie de confronto direto, já que a equipe Celeste está no G6, o Bahia também está no G6, então o Cruzeiro, se conseguir uma vitória fora de casa, pode até ultrapassar a equipe do Bahia. E nesse jogo, muito provavelmente, o técnico Fernando Seabra vai contar com a volta do Lucas Romero, que foi preservado diante do Fluminense. A quinta-feira também foi de chegada do Lautaro Dias a Belo Horizonte para a realização de exames e assinatura de contrato. E o Cruzeiro segue se movimentando nos bastidores. Alexandre Matos está em viagem nesse momento na Itália para tentar a contratação do volante Matheus Henrique. Entre o Cruzeiro e o Matheus Henrique, o acerto é até tranquilo. Matheus Henrique surgiu muito bem no Grêmio, disputou jogos pela seleção brasileira, foi campeão olímpico, mas com a ida para o Sassuolo na Itália, perdeu um pouco de vitrine, ainda que seja um titular da equipe. A ideia do jogador é, com a volta ao Brasil, se destacar, quem sabe até poder voltar à seleção brasileira. A questão que pega, que o Alexandre Matos tenta resolver nesse momento, é a compra junto ao Sassuolo. Sassuolo pede entre 6 e 8 milhões de euros pela contratação do atleta de 24 anos. Essas as informações do Cruzeiro, nesta quinta-feira, Rafael Mendonça para o Labras TV. Boletim do Cruzeiro. Oferecimento Castro Salve System. Em Laboratório Santa Cecília.